Olá, meus bonitos, minhas bonitas. Fala para vocês, Milton Balof. Hoje nós vamos falar, geralmente nós falamos muito de ganho na internet. Mas hoje vamos falar porque eu acho importante ter uma reserva em uma moeda estrangeira. Sim, dólar ou euro, sim. Se você bem sabe, há muito tempo atrás, 100 dólares eram 10 mil quanzas. Com essa flutuação da moeda nacional, eu acho bem importante você ter uma reserva em dólares ou euros. O dólar passou de 10 mil quanzas para 20, enfim, hoje está 100 dólares, quase 50 mil quanzas. Pois é, vamos ver quanto é que está 100 dólares em quanzas. 100 dólares está 40 mil 415, está 100 dólares. Mas isso pode mudar, o quanzas é muito instável, é uma moeda instável. Com qualquer perturbação no ocidente, a nota pode baixar ou subir, não é? E se você tiver uma poupança em dólar, imagina que você tenha 200 dólares reservados. E o dólar passa a ser 100 dólares, 100 mil quanzas. O teu dinheiro cresce, não? Sim. Eu, em particular, faço uma poupança. Se vocês verem na minha conta do AdSense, eu mostrei no vídeo anterior, do saque que eu fiz dessa conta. Desculpa, eu ganho em euros. E todo o valor que eu ganho em euro, eu procuro fazer uma poupança, um cashback, para a utilização posterior. Sim. Se for a gastar, eu gasto os quanzas e deixo os dólares numa reserva. Eu acho isso bem importante. Entrando na minha conta Paypal, eu também tenho uma reserva dos ganhos que eu tenho na internet. E faço essa reserva em dólares para usar em momento posterior. Sim, posterior. Porque, vou contar-vos uma experiência. Aproximadamente 10 anos atrás, o Bitcoin não valia mais que 100 mil quanzas. Para quem não conhece o Bitcoin, o Bitcoin é uma moeda virtual e hoje é a moeda mais cara da história. O Bitcoin era 100 mil quanzas. Na altura, muita gente não aceitou fazer investimento nessa moeda, porque achavam que, pronto, não ia se internacionalizar, não é? Mas hoje o Bitcoin tem aceitação na maior parte dos países e a moeda ficou supervalorizada. Imagine-se na altura que o Bitcoin valia 100 mil quanzas, comprasse o Bitcoin. Sabes quanto é que está um Bitcoin agora? Um Bitcoin agora, em 2022, no mês de abril? Vamos saber juntos. Um Bitcoin em quanzas. Um Bitcoin atualmente vale 15.593.304 quanzas. Sim, algo que valia 100 mil quanzas há 10 anos atrás, hoje vale 15 milhões de quanzas. Por isso é que eu acho muito importante fazer uma reserva na moeda estrangeira. O mesmo pode acontecer com dólares ou euros. Sim, se você tiver 100 dólares reservado, nós todos estamos a acompanhar a guerra da Ucrânia, a Rússia e tudo mais. Imagine que daqui a algum tempo o dólar passa a valer 200 mil quanzas. Ou 300, 400, 1 milhão. Já imaginou? Então você como empreendedor e tem os seus ganhos, a maior parte das plataformas que eu trago aqui é de ganhar em dólares ou em euros. E se você tiver esse dinheiro reservado, num futuro próximo, que eu acredito muito próximo, pode valer muito mais. Muito mais. Por isso eu prefiro gastar os quanzas e fazer reserva de dólares. Pois é, reserva de dólares. O dólar é uma moeda supervalorizada ao redor do mundo. Até hoje, continua. E o bitcoin também. Eu também penso, eu tive a oportunidade de, na altura, comprar um bitcoin, mas não comprei. Eu pensava, para que investir 100 mil quanzas numa moeda que ainda nem é aceita em Angola? E pronto. Hoje, o homem mais rico do mundo, Elon Musk, que comprou recentemente o Twitter, não é? Aceitou os pagamentos por bitcoins. Vamos pesquisar. Ela, mas, se diz que segue investindo em bitcoins. E desde o momento que ela aceitou, a moeda foi supervalorizada. Hoje, os pagamentos em bitcoins são feitos em uma boa parte dos países. Tem países até que usam o bitcoin como uma moeda nacional, né? O bitcoin está supervalorizado. Então, o mesmo eu aconselho os meus seguidores a investir em euros ou dólares. O euro ou o dólar pode ter uma subida arbitrária. Você que acompanha a gestão financeira sabe que isso não é impossível. Então, se você trabalha na internet, és um influenciador, és um, enfim, o que fores, és um afilhado, tens um site. Desculpa, faça um investimento. Faça um investimento. E se fores fazer, faça numa moeda internacional. Algumas pessoas, tu aqui em Angola, consegues abrir uma conta internacional. O canal Milton Balor faz isso pra você. Tu podes. Algumas pessoas pegam as suas fãsas e mandam pra essas contas internacionais em dólar e fazem uma poupança. Prevendo, assim, que num futuro próximo, essas moedas possam valer muito aqui em Angola, no continente africano. E em outras partes do mundo também, né? É sempre bom ter uma das moedas mais usadas no mundo. E o dólar, meu irmão, eu acho que até você sabe. Pra já, pro começo de conversa, aqui em Angola, o dólar ainda tá escasso. Tá escasso. Tu podes dirigir-se ao banco e pedir dólares. É uma dificuldade, vocês sabem como. Mas pra você que trabalha online, tem a possibilidade de ganhar em dólares e fazer uma reserva pra ti. Tem muitos vídeos aqui no canal ensinando-te a ganhar em dólares hoje. Tem muitos vídeos aqui no canal que te ensinam como ganhar em euros hoje. Se você ainda não aprendeu, se você ainda não executa, é porque você não quer. Eu dou dicas de passo a passo. E normalmente nos meus vídeos, na descrição abaixo, tem um link do site pra tu fazeres a inscrição e começares a ganhar dinheiro. Pois é. Então, essa é a dica de hoje. Se fores fazer um investimento, faça um investimento na moeda estrangeira. Surpreenda as pessoas futuramente. Trabalhe, porque o trabalho dignifica o homem ou a mulher. Falou pra vocês. Milton Balor. Tchau.